Bismarck Souza, alguma novidade sobre a SAF do Vasco? Vai vender, não vai? Os caras estão tentando, mas não tá fácil. A grande verdade é que o Vasco tem encontrado dificuldades em achar compradores. Pensando nisso e preocupado com as dívidas, com a falta de recurso, Pedrinho tá buscando alternativas de financiamento. Ele quer alguém que ajude colocando dinheiro pra que o clube possa promover uma recuperação judicial, pra que o clube possa alongar as dívidas e ter até mais valor de mercado na busca por um dono, tá? Bom, Paulinho voltou aos treinos, será que ele reaparece já na relação contra o Botafogo? Vamos falar sobre isso também, mas já começo colocando essa imagem na tela. Lucas Piton, 100 jogos com a camisa do Vasco, e ele ganhou de presente esse lindo quadro do Vasco da Gama e esse quadro entregue pelo Felipe. Muito legal, acho que esse tipo de imagem fica marcado, né, porque é um ídolo da torcida do Vasco da Gama e ele que tá entregando esse belíssimo quadro para o Lucas Piton. Merecido, justo, tem sido um jogador muito importante pro Vasco da Gama nessa temporada. Altos e baixos em alguns momentos, mas é um jogador fundamental, é um escape pelo lado esquerdo. Quando ele foi contratado, eu disse que seria muito caro, e a negociação foi cara, nada contra o jogador, mas uma negociação cara, 16 milhões por 60% dos direitos federativos do atleta, né, e econômicos. Muito alto, mas ele veio, o Vasco tá pagando ainda ao próprio Corinthians e rendeu tecnicamente, e eu não tinha dúvida. Agora, financeiramente, como se pagou muito pelo Léo Pelé, algumas operações foram caras do Vasco da Gama, né, e essa foi uma delas. O Vasco tem alguns jogadores importantes e o Piton é um deles dessa temporada, jogador de destaque do Vasco da Gama. Vamos falar sobre Paulinho, porque ele voltou aos treinos, e aí fica uma dúvida do torcedor, porque ele quer o quanto antes ter o Paulinho em campo. Fala, cara, Paulinho é titular absoluto. Sim, o Paulinho, hoje você poderia montar um tripé, Hugo Moura, Cocão e Paulinho. E o Coutinho, Paeva e Rete, só que o Rafael Paiva, não curte muito, né, esse formato de jogo. Ele gosta de botar dois atacantes de lado de campo, Emerson Rodrigues e mais alguém que ele não consegue encontrar, que era o Adson, né, mas hoje ele não consegue encontrar, era o David, também se machucou. Mas em relação ao Paulinho, o Paulinho vem gradativamente fazendo a progressão com os jogadores. Dificilmente ele vai ficar à disposição contra o Botafogo. Aliás, acho que até contra o Fortaleza não, porque conhecendo o planejamento da comissão técnica, de dando minutagem, sessões de treinamentos, agora que ele começou a trabalhar com o grupo, a tendência é contra o Internacional, ou seja, daqui a três jogos, em São Januário, ele ser relacionado, se nada acontecer, nenhuma intercorrência daqui até o jogo com o Internacional, que é pós-data FIFA, então a gente está falando de mais ou menos aí 18 dias ainda, né, ele ser relacionado e entrar aos poucos, como foi o Jair. Repara que o Jair entrou, acho que no penúltimo jogo, né, com o Juventude, não, agora me fugiu o adversário, mas enfim, ele entrou, jogou 20, 25 minutos, já no último jogo, jogou 5, 10 minutos. Pô, mas por que que não foi aumentando a minutagem? Provavelmente, porque a comissão técnica entendeu que a carga de trabalho, nessa volta aos gramados, tinha que puxar um pouquinho para não acelerar. Ah, vai dando minutagem, jogou 20, joga 30, depois joga 45, até que ele joga o jogo inteiro. Não é muito assim que funciona, porque cada organismo reage de uma forma, é a resposta que o jogador precisa dar. Então a tendência, eu vejo ele ficar à disposição contra o Internacional. Seria espetacular já contra o Fortaleza, nem que ele viaje e fique com a delegação, também o Jair passou por isso, quando o Vasco fez um periodozinho lá em Minas Gerais, lembra? Fiz aquele jogo com o Cruzeiro, depois o primeiro da semifinal com o Atlético Mineiro. Ele não ficou no banco, mas ele foi relacionado, viajou com a delegação e tal. Isso também é bom, porque o cara já sentiu o clima, né? Ele se sente útil. Isso é muito importante. Então a tendência é o Jair realmente só contra o Internacional. Pô, Fábio, mas aí vão faltar 4, 5 jogos só? Será que, cara, 12, 15 pontos em disputa é ponto pra caramba. Até porque o Vasco terá pela frente Internacional em casa, depois tem Corinthians fora, tem dois jogos em casa, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e o último com o Cuiabá. O Vasco precisa pontuar. Até no vídeo que eu fiz, depois eu tava revendo, eu esqueci de contabilizar ali uns pontinhos no final. 14, 15 pontos o Vasco pode fazer em 21, sim. A começar por terça-feira, empatando com o Botafogo. Não é nada demais. Pô, mas o Botafogo é finalista, da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro. Aí o Vasco é o quê? Um time pequeno, que vai ser atropelado. Qualidade técnica, o Botafogo tem. É o melhor elenco do Brasil? É, sem dúvida nenhuma. Mas não vai atropelar o Vasco. A não ser que o Vasco olhe como jogou contra o Flamengo naquele 6x1. Eu não vi o Vasco jogar mais assim. Me aponte uma partida que o Vasco foi atropelado pelo adversário dessa forma acachapante, como foi contra Criciúma e contra Flamengo. Eu não vi. Vasco perde jogos, perde. Mas perde vendendo caro. Não se entrega. Essa é uma diferença. E isso faz toda a diferença, realmente, no processo. Boa tarde, Barão. Boa tarde, torcedor vascaíno. É, cara. A situação financeira do Vasco não é muito boa. Entra numa guerra, né? Agora, entre Vasco e Ikep. Entrar em arbitragem lá na FGV. Situação em que a Ikep quer as ações, né? É o 70%. E o Vasco não quer. Quer rescindir. Você tem uma ideia. A diferença, né? De preço lá na causa. A 777 fala em 700 milhões e o Vasco fala em 1 milhão. É brincadeira, né? Mas a gente vai estar aí, claro, falando sobre isso. Falando sobre... Tá eleito, hein, Barão? O gol de Luca Orediano. O mais bonito eleito na MLS. Já ganhou. E, claro, a gente vai falar bastante sobre também Capasso, Orediano e muito mais. O Linick. Sabe quem é o VAR de Vasco Botafogo? É aquele que você não gosta. É o mesmo do Vasco e Atlético. Aquele mesmo que ficou assim. Dá uma olhada aí. Observa aí, porque o movimento é natural, pô. Não, ele não amplia, não. Não, não. Eu acho que aquilo ali é inevitável. Ele não faz um movimento antinatural. É esse mesmo. É o VAR de Botafogo e Vasco. Rodolfo Toschke-Marques. Tamo de olho, tamo de olho. O Linick, essa ação que o Vasco tem com a ICAP, essa briga judicial, ela é preocupante por quê? Porque até alguns dias, até alguns dias, o discurso era de que Vasco e a ICAP estavam pensando juntos. Os dois juntos estavam buscando uma solução. A ICAP não conseguiu solucionar. O Vasco não conseguiu solucionar. Os dois juntos não conseguiram solucionar. E agora, essa união virou uma divergência. Então, a situação, cara, ela é delicadíssima. É difícil de falar. É quase impossível de opinar. Difícil de comentar. Porque eu, embora tenha feito direito até o quarto período, não sei se o senhor sabe, mas eu primeiro fiz faculdade de direito, aí depois fui fazer jornalismo. Para quem não é advogado, não dá para falar sobre o tema. Para quem é advogado e não é especialista no assunto, tampouco. E para os advogados que conhecem o tema, cada um tem uma linha de pensamento. Cada um tem um raciocínio. E outra coisa, Vasco e a ICAP. O Vasco tem interesses. A ICAP tem outros interesses. O interesse comum não deu certo, que seria cair de paraqueda, um milionário, ou pessoa física, ou CNPJ, para comprar tudo e falar, agora é comigo. Talvez esse milionário interesse a ICAP. Porque se interessa apenas pela grana. Opa, então me dá o dinheiro aí e se vira aí. Aí já não interessa ao Vasco, porque não é qualquer milionário que o Vasco vai querer se associar. Então, cara, é uma divergência complicadíssima. Eu vou dizer uma coisa para você. Cara, cada vez mais eu enxergo. E vou falar o óbvio. É muito mais como desabafo. Eu vou falar o óbvio aqui. A 777, ó. Nusfo. Cada vez mais eu vejo isso. A gente, ó. Com a 777. Nós estamos num buraco, irmão. Nós estamos num buraco. E eu não sei quem pode nos tirar. Eu não sei quem pode nos tirar. Boa tarde, Edu. Nove minutos de atraso. Lamentável. Chega a ser uma vergonha. Nove minutos não. Cinco minutos e cinquenta e oito segundos. Que não dá para contar nem os cinco. Porque eu cheguei antes dos quatro. Vossa Excelência estava falando. Então, quatro minutos e cinquenta segundos de atraso. Devido aqui às minhas atividades laborais. Inclusive, que agora eu estou de volta. O senhor fala com orgulho, né? Não só atrasei quatro minutos, né? Quatro minutos. Isso é atraso a partir de quinze minutos. Só que já todo consultório de fisioterapia, de médico, já é considerado que atraso é a partir de quinze minutos. Isso aí existe. Só que nós não estamos aqui criando regra. Nós estamos jogando dentro da regra. E hoje, por sinal... Eu vou arbitrar isso aí na Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos entrar em disputa. E aí, hoje eu de volta, né? Eu voltei ao meu futebol. Fui treinar. E após rolou um futebolzinho lá. Um futebolzinho apelado. Eu fiquei lá jogando. E por isso, cheguei atrasado para tomar banho. Eu não minto. Eu falo a verdade. Atrasei porque estava no futebol. Eu falo a verdade. Eu não minto. Eu sou contra a mentira, Maran. Assumo a irresponsabilidade do meu atraso hoje. Porque eu estava no futebol. Um ano sem jogar, voltei na quinta-feira passada. Terça-feira agora, na verdade. E hoje já participei de um joguinho lá. Aproveitei, cara. Estou até corado de sol. O Alan está falando aqui. Já diria meu sogro. Adiantado é na hora. Na hora é atrasado. E atrasado você nem veio. Aprende aí, Edu. Tenho certeza que o seu sogro era um grande cara. Palavras de um homem de palavras. Bacana, bacana. Mas eu ainda, infelizmente, às vezes a gente atrasa um pouquinho. Edu, eu falei aqui no início do programa. Você não pegou que você estava fazendo um ponto lá de futebol. O Shark lá. E acho que você vai gostar. Eu mudei de opinião, mano. Eu mudei de opinião. Eu vi a tabela do Campeonato Brasileiro. Os jogos que o Vasco tem pela frente. E os jogos que o Bahia tem pela frente. Eu, nesse momento, diferente do senhor. Porque o senhor falou de orelhada. O senhor fala por falar. Porque você é Vasco. E mais nada. Eu não. Eu sou mais, sabe? Pés no chão. Eu analiso. Então eu analisei. E realmente o Vasco tem boas possibilidades de superar o Bahia. O Vasco tem chances de superar o Bahia. Mas eu falo isso tecnicamente falando. Você não. Você fala porque tu é Vasco. Ah, vai passar. Quanto é que vai ser mais que o Botafogo? 3x0 o Vasco lá no tapetinho. Por quê? Você vê a maldade. Você é assim. Você vê a maldade que o cidadão vem pra live. Quando ele já vem sabendo o que esperava por ele. Porque ele assistiu a nossa live. Que nós fizemos com o Eduardo Ferrari. Antes de ontem, né? Ontem não teve live? Ontem teve live. Agora eu já tô até perdido. Ontem teve live? Teve live. É tanta live que a gente se perde. Então ele assistiu a live de ontem. Que nós fizemos com o Eduardo Ferrari. E ele sabia o que esperava por ele. Porque eu denunciei o véio aqui na live. Eu não tenho por que esconder isso. O véio me chamou de maluco. Quando eu disse que o Vasco iria pra Libertadores. E agora eu quero aproveitar o meu direito aqui. Como sócio do A Hora do Vasco. Como membro desse programa. Que é o melhor programa de Vasco. Da hora do almoço. Eu preciso dizer o seguinte pra Leonardo Baran. Eu não falo nada. Quem vai falar por mim é o doutor Eurico Miranda. O respeito voltou. Ponto. O respeito voltou. Ponto. O respeito... Não tenho mais o que falar nada. Você demorou pra ter a clareza apenas a respeito de algo que era óbvio. O colossal brigaria e brigará por Vaga da Libertadores. Eu sempre soube disso. Mas Edu, a diferença é que você fala por falar. Você fala com o coração vascaíno. Você fala porque você é Vasco. É diferente. Entendeu? Eu analisei. Eu vi a tabela lá. Falei. Pô, peraí. O Vasco tem esses jogos. E o Bahia tem esses jogos. Mesmo assim não seria fácil. Bota na tela, Jogos. Bota na tela. Ele vai ter que torcer pro tropeço do Bahia aí. Que aí a gente vê. A gente compara. Vamos comparar as duas tabelas. Agora, pés no chão. Nada de fanatismo, viu? Nada de clubismo exagerado. Claro, vai ter o clubismo. Mas sem clubismo exagerado. Por favor. O que vale pro Vasco, vai valer pro Bahia também. Esse véio aí. Esse véio aí. Ele tá complicado. Ele tá achando, Linnick. Ele tá achando. Que a gente fala aqui só com o coração. Mas não é. Ainda que eu seja... O Linnick não. Mas você fala. O Linnick só deixa o coração aflorar pós-jogo. Zona mista. Não, não. Aí ele sai do Linnick. Então eu quero que você faça um negócio aqui. Porque eu te desafiei no seu Instagram. E você não teve a coragem de bater de frente. Eu quero que o senhor avalie aqui agora. Ao vivo nessa live. O chat não vai se meter. O chat daqui a pouco participa. O chat agora vai mandar se estão concordando com você. Eu quero que você mande aqui. Botafogo e Vasco. Vitória, empate ou derrota? Fortaleza. E você vai até o final do campeonato aqui agora. Ao vivo. E nós vamos ver quantos pontos a mais o Vasco faz na sua planejada. Quero ver se você vai ter essa coragem. Eu te pego de calça curta mesmo. Eu vou ser assim um pouco clubista. Um pouco otimista. mas dentro de uma realidade, tá? Vasco e Botafogo. Empate. Vamos lá? Vasco e Fortaleza. Bom. Eu vou... Vamos ver o que vai dar. Eu vou colocar empate também. Fala, Linnick. Ah, tá contando os pontos. Tô colocando a pontuação. Tá. Vasco e Internacional. Se eu imagino que o Vasco vá chegar a ultrapassar o Bahia, eu só posso contar com vitória em São Januário. Vitória em São Januário. Vasco e Corinthians lá. Eu vou colocar um empate. Vasco e Atlético-Goianiense. São Januário. Vitória do Vasco. Vasco e Atlético-Mineiro. São Januário. Vitória do Vasco. Depois do Atlético tem o quê? Último jogo. Vasco e Cuiabalá. Vitória do Vasco. Você vê que eu tô contando que o Vasco não perde mais... Quinze pontos. Quinze pontos. Somou quinze pontos. Né? Se o Vasco conseguir uma vitória em cima do Botafogo, né? Poxa, ele já pode perder pro Corinthians. Que vai tá dentro dos quinze pontos aqui, né? Quer dizer, quase... Coríntios e Fortaleza. É. Então, vamos lá. Quinze pontos. Agora, vamos pro Bahia. Vamos pro Bahia. Evidentemente, que a gente vai ter que torcer pro Bahia ter uma zebra. Uma zebra vai ter que acontecer. O Bahia vai ter que deixar de vencer um jogo que ele ganharia. Facilmente. Senão, o Vasco não vai chegar. Rafael Moraes. Quinze pontos. Difícil, hein? Sim. Ô, Barão, mas vale ressaltar uma coisa, né? O confronto direto com o Bahia, nós vencemos, né, cara? Isso aí já é um bom caminhão andado, né, Barão? É. Então, vamos lá. Bahia e São Paulo. Eu já vou meter aqui. Aí é um pouco do clubismo. Né? Eu coloquei o Vasco ganhando todos os jogos em São Januário. Se eu fizer isso com o Bahia, nós não vamos chegar. Então, eu tenho que escolher um jogo que o Bahia não vai ganhar na Fonte Nova. Então, eu vou escolher esse jogo contra o São Paulo aí. Um ponto. Bahia empatou. Juventude. Lá. Vou colocar um ponto também. Pra fazer uma média. Ganhar lá, não ganha não. Ninguém ganha do Juventude lá. Difícil. Tô fazendo uma média. Eu vou botar um ponto. Um ponto. Depois, Bahia aí. Palmeiras. Eu acho que o Bahia mesmo jogando em casa com o Palmeiras. O Palmeiras ganha esse jogo. Ok? Tem mais time do que o Bahia. Tá lutando pelo campeonato. Por título. Eu vou botar a vitória do Palmeiras aí. Bahia e Atlético Paranaense. Vitória do Bahia na Fonte Nova. Não vou te falar. É jogo duro. Pegando o Atlético ali. Brigando pra não cair. É jogo duro. Mas eu também contaria a vitória do Bahia. Mas é um jogo duro. Concorda comigo? Pegando o Atlético. Compacto. Com o Demo. E também. Não. Eles foram no Mochila de Criança. Eles foram no Marcha Ré. No Game Live Guard. Que isso. Que loucura. Agora é Bahia. Vamos finalizar aqui. Bahia e Cuiabá. Eu vou colocar a vitória do Bahia. Assim como eu coloquei a vitória do Vasco. Lá em Cuiabá. Vou colocar a vitória do Bahia. Bahia e Corinthians em São Paulo. Vou meter um empate. Vou meter um empate. E Bahia e Atlético Goianiense. Vitória do Bahia. Porra, deu 15 pontos pro Bahia também. Ou seja. Vai ter que ter uma zebra. Uma zebra vai ter que ter aí pro Bahia. Por exemplo. Eu botei Bahia e Juventude empate. Se o Juventude ganhar. O Bahia já não faz mais 15. Faz 13. Precisaria perder mais um pontinho. Eu botei Bahia e Corinthians empate. Foi um pouco benevolente. Se não der empate. Der vitória do Corinthians. Pronto. O Vasco já ultrapassaria o Bahia. Então. O que eu tô mostrando aqui. Que dá pra chegar. Mas é difícil. Vai ter que acontecer uma zebra. Vai ter que acontecer tudo de bom pro Vasco. Com algumas ressalvas. Que eu coloquei aqui. Não botei o Vasco ganhando tudo. E uma zebrinha pro Bahia, cara. Pedrinho. Presidente do Vasco. Tomou uma atitude sobre o Neyminheit. Para aumentar o orçamento da obra de São Januário. Pelo menos é que informa o G. A diretoria que tomará posse no dia 22 de janeiro. Dá o acordo como encaminhado. Ainda de acordo com a mesma fonte. Pedrinho tem acordo verbal com José Roberto Lamachia. Dono da Crefisa. As partes se reuniram no ano passado. E aguardam apenas a posse do ex-jogador. José Roberto pretende ver o projeto antes da assinatura do contrato. Mas o Vasco não trata isso como empecilho. A atitude do empresário é vista como normal. Já que é corriqueiro o investidor ver onde ficarão estampadas a marca da empresa. Em relação ao projeto de reforma de São Januário. Ainda não há nada definido até dado momento. Atualmente, o Vasco aguarda a aprovação do projeto de lei do potencial construtivo para avançar. A diretoria da SAF do Vasco não planeja negociar as ações da empresa sem antes concluir a reestruturação financeira que está em andamento, de acordo com o CFO Rafael Viana. O vídeo com a declaração do diretor financeiro foi divulgado nesta sexta-feira pela Vasco TV. Segundo Rafael Viana, o plano é aumentar o valor do clube antes de concluir qualquer negociação de venda. Muitas instituições financeiras queriam comprar o Vasco porque ele está barato, disse o CFO. Ele precisa passar por uma reestruturação. Quando você olha no detalhe, em todos os indicadores financeiros, está barato para o potencial que pode ser o Vasco. Seria possível chegar numa negociação com um investidor? Talvez. Só que nos decidimos fazer a reestruturação para aumentar o valor do Vasco e garantir que o Vasco colha todos os benefícios dessa subida de preço. Completou. O lateral esquerdo Marcelo pode estar de saída do Fluminense. Isso porque, segundo a jornalista Aline Nastari, da TNT Esportes, o jogador e a diretoria tricolor conversam para uma rescisão de contrato após o desentendimento do atleta com o técnico Mano Menezes, na última sexta-feira 1. Ainda de acordo com a apuração, algumas reuniões aconteceram na manhã deste sábado 2 para decidir a situação, e um ponto final deve ser colocado entre o restante do dia e o domingo 3. O Vasco já buscou informações com o staff do jogador que interessa a Paiva para 2025. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.